Dois meses depois do acidente com o ônibus de turismo que deixou 51 mortos na SC418 em Joinville, a Serra Dona Francisca começou a receber reforço na sinalização. O trabalho vai custar 160 mil reais. O trabalho começou na segunda-feira e teve uma pausa nesta terça por conta do mau tempo na serra. A equipe da empresa responsável pelo serviço de revitalização já fez a pintura em amarelo na faixa central da pista e agora vai pintar as faixas laterais e transversais. Esta é a primeira etapa do trabalho, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Joinville. Assim que terminar a pintura, a equipe vai começar a colocação de taxinhas, taxões, placas e guard-reios. O prazo para a conclusão do serviço é de duas semanas. O projeto de sinalização da rodovia vai custar 160 mil reais. São recursos do governo do estado. As melhorias vão contemplar as quatro curvas mais perigosas da serra, incluindo aquela onde o ônibus da empresa Costa e Mar Turismo caiu e matou 51 pessoas. A equipe também realiza roçada na rodovia. Como um sinal de advertência também, né? Pela chegada delas, proximidade delas, com redutor de velocidade. E também ampliando a melhoria das roçadas novamente e também a iluminação este ano, fazendo os reparos onde existem substituições de focos e tudo mais. Além da sinalização, o DINFRA estuda a possibilidade de construir caixas de areia para assegurar veículos sem freios. Mas o projeto precisaria ser aprovado para receber recursos do governo. Ainda não há uma estimativa de quanto custaria a obra e de quando ela será realizada. O estudo foi viabilizado já pelo Comitê de Segurança. Foi contratado por entidade aqui da região um estudo via empresa especializada. Existe um engenheiro técnico aqui em Santa Catarina que só trata desse assunto. Então, está sendo feito esse levantamento para que a gente possa também ter um orçamento para apresentar ao governo do estado.